E aê DJ Luka? Mais eu, mana, não tem jeito Tô passando, tô passando, tô passando no bailão Tô passando, tô passando, tô passando no bailão Abre a laça, tô com o manto do metão Tô passando, tô passando, tô passando no bailão Tô passando, tô passando, tô passando no bailão Abre a laça, tô com o manto do metão Vai, bate na palma da mão Vai, bate na palma da mão A torcida do Mengão Vai, bate na palma da mão Vai, bate na palma da mão A torcida do Mengão Vai, mantohai Tocai camisa Vai, mantohai Tocai camisa do Mengão Dá licença, rame espaço Dá licença, abre espaço Tô com o manto do meitor Tô passando, tô passando, tô passando no bailão Abre a laça Tô com o manto do meitor Abre a laça Tô com o manto do meitor Tô passando, tô passando, tô passando no bailão Abre a laça Tô com o manto do meitor Abre a laça Tô com o manto do meitor Bate na palma da mão A torcida do meitor Vai, bate na palma da mão A torcida do mecão Bavo espaço, bavo espaço Dá licença, rabo espaço Tô com o manto do mecão Bavo espaço, bavo espaço Tô com o manto do mecão